A surra que eles dava nela, sempre quando usava droga, ou seja, quase todo dia, todo dia. A hora que começava, meus irmãos se escondiam debaixo da cama. Ele xingava, tudo quanto é nome, eu e minha mãe, meus irmãos e minha mãe. Uma vez, ele colocou o revólver na minha cara, ele me ensinou a atirar, hoje eu aprendi a atirar com ele. Tá vendo meus irmãos assistindo o Jaspel, e eu escuto uma discussão. Quando eu vou lá, meu pai tá com uma arma na mão. Ela confronta meu pai, ela começa a xingar meu pai com a arma na mão. Aí ele pega e dá um tiro nela e ela cai. Aí ele chega perto e dá outro tiro nela. Quando ele veio, já veio com o martelo em cima de mim, ele deu na minha testa. Eu já tava tão amortecida já, que eu não senti nada, nada, nada. De tanto ele me socar, eu já não sentia mais nem dor. Aí meus filhos que olharam pra mim, né, o menorzinho disse assim, desesperado. Ele disse assim, a mamãe vai morrer. O papai deu com o martelo na cabeça dela. Aí foi quando eu passei a mão na minha testa, eu disse assim pra ele, olha o que você fez. Você acabou com a minha vida. Ele sentou na cama e começou a conversar com ela. E ela disse, eu preciso que você dê as coisas ao menino, Chico. Então ele disse, Gerlândia, me tire da justiça. É a última vez que eu falo. Ela disse não. Depois disso foi um silêncio de três segundos e de repente ela começou a gritar um grito abafado, como se eu estivesse com a mão na boca dela, pedindo socorro. Eu levantei primeiro e fui até o quarto. E quando eu cheguei lá, ele tava terminando de esfaquear ela e jogou ela praticamente nos meus pés. Metade do corpo dela ficou pra dentro do quarto, metade pra fora, muito sangue jorrando e eu vi ela morrendo na minha frente. Eu acho que a última imagem que ela viu foi eu, olhando nos olhos dela. Eu vi a vida saindo dos olhos da minha mãe, literalmente. Hoje eu entendo o porquê se cuidar dos órfãos. Porque ninguém olha por um órfão. Ninguém, a sociedade julga. Eu fui chamado de louco. O grande apelido que me doía é, mano, a loucura. Isso me doeu muito. Por conta do que eu vi, por conta das minhas respostas às agressões. Na escola era tão forte que eu tinha crises de ira. É porque a gente perde a inocência. A gente só conhece isso, a maldade. Então, eu falava que eu não posso fazer nada hoje, mas quando eu crescer, se eu ia matar ele, você acaba vendo seu pai em outras pessoas. E é onde você pode até ferir pessoas inocentes. A gente nunca passou por psicólogo, psiquiatra, nada. Nunca passamos por nada disso. Nunca recebi um apoio psicológico, nada. Meu pai, ele devastou a nossa vida. Sabe? Por causa de ego. Porque os amigos dele falavam que minha mãe traía ele, que não sei o que tem. Ele foi lá e fez isso. Não pensou no que ia acontecer. Hoje eu perdi um irmão, que eu não sei aonde ele está. Eu tive um irmão que morreu ano passado, em um acidente aqui. Eu tenho hoje um irmão preso. O que me mantém de pé é só minhas filhas. Eu me considero, às vezes, um zumbi ambulante. Eu tentei me matar. Sabe? Eu desisti. E a minha filha mais velha é que acabou me salvando. Eu falo que ela me salvou. Teve um tempo que eu disse que se eu contasse com ódio no coração, eu ia me destruir. E aí entrei numa depressão, duas tentativas de suicídio. Então, eu fui atrás da minha cura. Eu tenho fé em Deus, assim, que Deus vai tratar na mente dele, né? Que vai tirar tudo isso. É o pensamento dele. Porque ele ainda é criança, né? O que ele pede, assim, eu faço pra ele já pra ele esquecer. Ele pediu pra mim, botar ele na escola de futebol. Eu procuro, assim, ocupar a mente dele o máximo que eu possa. Quando uma mãe morre e deixa filho, você pode ter certeza que não é uma morte. São várias, cara. Mortes viárias, mortes através de humilhações, mortes através de, muitas vezes, ressentimento da sociedade, que não abraça aquele cara, ressentimento do cara que tem a mãe pra abraçar ele e eu não tenho. A intervenção é cuidar do amanhã, cara. A intervenção é cuidado pra não haver novos feminicídios em rodas de significação de masculinidade. Eu acho que essas pessoas vão passar o resto das suas vidas tendo que encartar os próprios caras. A intervenção é cuidar do amanhã, cara. A flour eira do amanhã, cara. Bendice. Pedice. Peleza. Legenda Adriana Zanotto